ali a entrada é um carro chefe no caso né para poder ali eles fazerem o processo de colonização né tem aquela abordagem com índio o cara será que é todas as questões mora lá 5 a política de colonização com balina incluir a fundação de diversas fortificações sim olha aí militares realidades ao longo do rio Amazonas sendo forte do rio Araguari um dos primeiros a ser estabelecidos nesse período o forte do rio Araguari isso aqui foi nossa aula a gente teve na semana passada pela primeira me recordo mas não tá o rio o forte do rio Araguari e não é dentro do contexto aqui de idade da questão com balina aqui tá a é de 1660 se não tô enganado lá no forte do rio Araguari então aqui é segunda metade do século 16